Música Olá pessoal, ficou mais fácil viajar? Olá pessoal! Eu sou Alexandra Eu sou Fabiola E estamos aqui no Olhar Brasileiro E hoje trazendo vocês a Guimarães A cidade berço de Portugal, tá? Estamos aqui, olha só, em frente A estátua da Momadona Que é a fundadora de Guimarães Olha que linda Do ano 950 Não é 1950 não, gente É 950 Música E aqui nesse momento, gente Estamos em frente ao Tribunal da Justiça Com a presença de uma pessoa, de uma amiga super especial A Maria de Lourdes Que é daqui de Guimarães E vai falar um pouquinho pra gente, né? Exatamente Estamos aqui junto da Momadona Que era realmente uma senhora muito poderosa desta zona E que fundou a cidade de Guimarães Mandando construir o castelo e a torre E a própria muralha Era mesmo uma poderosa mulher do norte Vamos mostrar! Vamos ver! Música 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 E agora nós estamos em frente ao Convento de Santa Clara Que é o antigo Convento E agora atualmente É a Câmara de Guimarães Numa arquitetura maravilhosa Maravilhosa! Vamos ver? Dá uma olhadinha nos detalhes Música A imagem de Santa Clara Gente, é maravilhosa, né? Olha! Música Música E aqui, olha Em frente à Biblioteca do Municipal Estamos em frente ao antigo Convento de Santa Clara Daqui surgiram as belíssimas receitas de doces convencionais Que ainda hoje são uma delícia E que vamos esprovar! Vamos provar! Aqui já funcionou o liceu de Guimarães Onde eu fiz o meu quinto aninho Com muitas dores de barriga Música 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 Estamos ansiosos por descobrir a casinha dos doces de... Música 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 Aqui muito pertinho de nós Os docinhos Música 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 As coisas boas da vida, não é? A Câmara de Guimarães Isto também pertence à Câmara de Guimarães Esse edifício artigo Eu estou aí Música Vamos aos docinhos Este edifício deve ser no século XVIII No século XVII No século XVII Olha as construções Granito As pedras Já foi tudo Restauradinho Tudo feito em granito Estas calçadas Todas em granito Que não é brincadeira Quando foi do restauro do Guimarães Usaram granito Que não era assim Sim Imitaram as lajes antigas Estamos aqui junto da Casa Costinha Uma casa onde fazem umas tortas As únicas aqui Estas caças aqui são vidas São vidas Ao longo da cidade Temos ali A Câmara de Guimarães 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 Aqui é uma fila medieval Isto é em Guimarães A Câmara de Guimarães A Câmara de Guimarães Este é o centro da cidade Que é medieval E também tem prédio Mas o centro marieval fica mesmo, nós vamos lá pensar. Pode entrar, viu? Olha que lindo. Ah, sim, isso é para comprar. Não pode entrar. Se quiser comprar. Você quer mostrar? Mas se quiser vir, também não precisa, não precisa ser o computador. Aqui nos abriste o peito, aqui te quisemos bem. Aqui foste de estudantes, conselheira e santa mãe. A senhora Aninhas, os antigos estudantes. Ai, que lindo. Vamos entrar. Brutal, nós podemos ver. E qual é a fotografia? Aqui, esta secção. Mas eu não sei o que é isto. Isto é o quê? É da dona Aninhas, não é? São centros artes e ofícios. Temos vários artistas que suram. Centros artes e ofícios de vários artistas. Olha só. E vem a noite de Espanha, vem cá. A nova, a nova. E vem só a rainha? A rainha e o rei. Está aqui a caia este fim de semana. Está aqui a caia este fim de semana. Então, isso aí já está reservado. O rei e a rainha de Espanha vão cá ficar em Marejo este fim de semana. E vão ficar lá em cima no... Vem cá jantar ao Palácio dos Ducos. Nós vimos em Marejo ao Palácio. Tem lá o quarto para o Presidente da República. Eu sei que tens que ir para os convidados, não é? Sim, sim. Mas eles, pelos vistos, vão só ao Presidente da República. O Presidente da República com um tempo de salvação. Sim, recebia meninas abandonadinhas. E era um asilo, um asilo de Santa Espada. Aqui que era o asilo? Aqui era o asilo? Era, sim. Vou mostrar. Aqui é o asilo de Santa Espada. 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 É muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Espero que serem qualquer coisa bastante. Aqui só sei que este painel foi feito por o pai do meu cunhado. Os dois, sim. Que era trabalhado na fábrica de soranas. Aqui é o pai do meu cunhado. Esse painel é maravilhoso. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. A cara. Muito bonito. Inclusive, é a cara de Portugal, não é? Exatamente. A arte no azulejo, não é? Sim, sim. A arte no azulejo, não é? Sim, sim, sim. O estilo barroco. O estilo barroco. O estilo barroco. É. O estilo barroco. É. Eles puseram aquelas pedras. Estão pensando nisso. Estão pensando nisso. Lá dentro no bairroco. É. Mas é escuro, não é? É. É. Está de fumar. Lá é. Está muito escuro. Tracinha gostosa. Gostam ver sempre coisinhas para o início. O que a cidade está limpinha. Não, muito limpinha. Muito limpinha. Muito bonita. Muito organizada, não é? Eu fico muito contente de ouvir isto. E o meu pai também quer um banheiro isto tão grande. É. Vês aqui. Era aqui que eles ficavam. Os limarões. A casa do conde de quê? Do conde de Margarida. Ah. Do conde de Margarida. Mas é a família real. Estão a fazer um restauro. Eu fico um tempo por isso. Ah, estão a restaurar. É. Quando vinha o rei, chegavam a ter 25 pratos. E depois ninguém conseguia comer os pratos todos. Havia um sapateiro que comia. Ficava como um avó lá. Coitadinho. Era o único que conseguia provar os pratos todos. 25 pratos. Nossa. Para ser servido numa noite. Numa noite. Numa noite. Essa história. Está. Está restaurando. E aqui do lado. Acho que é tudo que tem. Está a casa. A casa do conde de Margarida. O que é que irão fazer? Gente muito boa. Mesmo nobre. Dá alma e coração. Porque há nobres e nobres. Não é? É. Mas eles são nobres mesmo. Muitos amigos da família. Isto deve ser muito bom. Alguma pesada aqui? Não é? 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 Bom pessoal. E hoje. Encerramos esse passeio delicioso aqui por Guimarães. Recomendadíssimo. O lugar é maravilhoso. Os lugares que a gente conheceu. Cidade linda né? Linda. Limpinha. Tem todo o espaço medieval. Que nós ainda vamos mostrar. Tem mais vídeos do passeio. Isso. Hoje especificamente gente. A gente quis realmente registrar esse passeio. Na companhia das nossas amigas. Maria José e Maria de Lourdes. Mas depois a gente vai estar trazendo vocês aqui. Realmente para estar mostrando todos os pontos. Mostrando a área medieval né? Que é bem interessante. Vale a pena conhecer. Continue compartilhando. Continue divulgando né? O nosso trabalho. Compartilhe viu gente o vídeo. Curta. Inscreva-se no canal. E no nosso site vocês terão mais informações. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau.